Agora, vá, vá, o bicho velho louco Salve, salve, rapaziada do meu agrado China Frogs na conexão pra mais um vídeo, mais um vlog Tá bom, meu povo? Começando esse S.R. do Iguaçu aqui Destino da viajada de hoje é o tal do Rolândia Tá bom, quem vai botar a marcha é nós E no caos meio dia e 32, agora Saímos ali do Coronel das Dívidas, aí era 15 pra meio dia Previsão de chegada lá no avicultor às 6 horas e diante GPS ali, tá dizendo 6 horas e 16 minutos Vamos lá no tal da Rolândia Positivo Foi lá que eu carreguei o tal do cal, cal virgem pra curtir couro Que eu acabei tombando ali o caminhão carregadinho do cal, tá bom? Porque vamos ali 50 e poucos mil pintainho aí em cima do bichão aí Botar a marcha bem de boa na lagoa Como diz o K10, eu quero média O preço do diesel aí tá me matando Vai devagar, vai de boa, tá bom? Então vamos que vamos ali Na reta do guarda tá vindo o João ali Sai de lá, ele encostou pra começar o carregamento Tamo indo lá no mesmo Produtor Vou deixar a foto aqui da localização 21 aviários eu contei ali O cara tem Se carregule a potência Tá bom? Vamos que vamos então daqui a pouco passar a ponta do Iguaçu ali E cada começo de vídeo é eu passando pelo Iguaçu Já prepararam? Hoje segunda-feira dia 2 do 8 de 2021 Esse vídeo vai sair só na outra segunda Porque essa semana aí já temos Os videozão da viagem pros jesuítas ali Que foi sábado retrasado Demora Agora eu entendo E os caras gravavam o vídeo e demorava pra sair pra nós assistir agora Eu entendo, demora mesmo Porque daí é toda a programação, né? Em breve novidades aí Imagens um pouco melhores Hoje fui comprar um Não deveria Mas fui comprar um celular novo Esse meu aqui, Deus do livre, né cara? Vai fazer o que a gente precisa, hein? Trabalho aí com o celular e grupo de empresa E as coisaradas da vibra ali Integrado e aplicativo E agora com essas filmagens Gravações aí Então preciso Preciso me aperfeiçoar, né cara? Não deveria ir Tamo meio Sempre meio ruim de dinheiro Ruim de contalhada Mas fizemos uma negociação ali Tivemos que comprar um Mas daí vai sair o inbox Antes desse vídeo já vai ter saído O vídeo deu com o celular assim Positivo Então vamos que vamos ali Daqui a pouco ali nós passamos Faz o que? Um ano e... Nós estamos no mês 8? Ai já faz um ano e nove meses aí Que eu não passo por essas estradas Até o Guarapuava ali Que daí tem um vídeo Eu voltei a trabalhar com o caminhão, né? Que eu estou descendo a Serra da Esperança ali Mas daí de Guarapuava ali Pitanga Turvo Borrazópolis Ah daí ali já vai fazer uns 7 anos Já que eu não frequento aquele tapetão ali Faz uns 7 anos que eu não passo por ali Vamos que arrochar ali Recordar os velhos tempos, né? Assim que eu gosto Viajo fora, assim que eu gosto Viajo longe Só estão judiando Amanhã tem que carregar 11 horas Eu vou chegar lá por umas 6 Amanhã devolta Mas está tudo certo Tudo chique show Não tem o que fazer, né? Tia Tadinho Nós temos que trabalhar E pagar as dívidas E correr atrás Dos sonhos e objetivos Tá bom? Então vamos que vamos aí Dando linha na pipa Quem vai é nóis E vamos ver como esse vídeo Vamos gravar hoje Bah, mas está seco Iguaçu, garambe Aqui, ó Sempre é cheio d'água Era, né? Está vazio? Bah, precisa de uma chuva, né? Mas se chover, esfria Daí então não precisa de chuva Sei lá o que precisa, né, cara? Só Deus sabe aqui que é melhor Olha lá, já tem uma aguinha Mas está seco, cara A lagada do tio Iguaçu Deixa eu desligar o motor do freio aqui E o costeleche Sumiu na frente, né, cara? Aqui já tem uma aguinha Mas está sequinho, ó Seco, seco, seco Barbaridade, ó Tem até marca de carro Que entrou ali dentro Os caras entram A colocar o barco, acho, né? A lagadão do Iguaçu, aí Distrito Aqui eu acho, não sei Aqui ainda é chupinzinho Mas depois da ponte Já é o Candói, né? Depois da ponte ali Já é o Candói, ali Fica tudo sambarilove Em 2014 Alguns vão lembrar Deu aquela chuva De agroxólica lá Aquela chuvarada lá E rolha e confusão Caiu um pouco da pista Aqui subindo, né? Sentindo ali o Candói Foz do Jordão Caiu, eles barrancou Não tinha que fazer o desvio Ou por mangueirinha Passar a usina lá Ou por aqui Por dentro ali Mas daí ali, olha Ou aqui por dentro ali Mas daí por dentro Não podia passar Caminho grande Que era estrada de chão E se eu não me engano Tinha uma pontezinha Tinha? Não, tem Bem do lado da cachoeira, né? Aí se fosse lá por Pelo Morro Verde Lá por mangueirinha Uma escurvaiada Perigosíssima Uma carreta grande Aí os caras tinham que ir lá Pro Rio Bonito Agora vai passar aí No Alagado Do Tio Iguaçu Positivo Vamos que vamos Tio Alagado De lá Vem lá Da barragem Do ar Não sei bem que lado Que ele vem Não dá pra saber bem certo Acho que ele vem de lá É a ponte velha Aí do Tio Iguaçu Tá bom? Aí dá pra entrar Entra ali de baixo O povo vem pescar As margens Do Tio Iguaçu É água Pra mais de metro Mas tá baixinho Tá vazio Dá pra ver as árvores Olha lá Tem uma entrada Pra entrar de barco Ali Viu? Lá vai entrar de barco Olha um pintadeiro Puxador de pinto Olha lá também Tem uma entrada de barco Mas tá bem vazio Parecendo uma ilha Casinha lá no fundo E vocês pensam Ah meu Deus Que o Sistino já gosta Do Iguaçu Não falei Eu gosto da natureza Eu gosto é da natureza Positivo Eu gosto de ver Essas coisas aí As engenharia Que o povo faz Pra construir Essas paradas aí É demais Tá bom Pena que não estão Viajando pra fora Eu tinha um vídeo Fazer uns vídeos Lá passando A ponta do Niterói Passei já A ponta do Rio Niterói Uma vez com meu pai Muitas parágens Muitas parágens Essas coisas Que era tempo Lá não tinha como gravar Tinha uma camerazinha digital Mas nem tinha computador E se tinha Não tinha Tinha Mas era um caixão Velho Branco Positivo Era a marca Do computador Tá bom Pra quem não conhece Pra quem nunca vem Pra cá É uma coisa nova Né cara Agora quem já veio Se torna Como que eu vou dizer Rotina né Já viu Não tem nada diferente Mas pra quem nunca vem É pra isso que eu tô aqui Pra mostrar O dia a dia As belezas Que a gente passa É Mostrar lugar Que ninguém conhece Né Lugar que às vezes Ninguém passou É Como é que eu vou explicar Nesses lugares Que ninguém nunca veio Então tô aqui No meu canal Pra isso Pra conhecer E descobrir lugares Tá bom Aqui dos dois lados Da Ponharam um radar Aqui cara Mas não tinha Esse radar aqui Olha Vazio Vazio Tio Iguaçu Papo Era um radar 60 por hora Mas também Que nós andava Louco aqui Não tinha Esse radar Na minha época Até tem um outro vídeo Se eu lembrar Eu deixo em cards Da Fui viajar Com meu amigo De Costeleixo Não lembro se nós Filmemos por aqui Tá pra ir ter filmado Fui ali no Guarapuava City Ali com ele Eu não me lembro Se eu já tinha Pegado a carteira de volta Eu já tinha Pegado Costeleixo Sempre cheio Cheio d'água Acho que passa Um cano Aqui por baixo Alguma coisa E daí ali no fundo No meio dessas árvores Tem uma cachoeira Mas você passa A cachoeira É aqui Ali no mato Aqui É a cachoeira Mas colada Do outro lado Da pista É a cachoeira 2014 Eu passei Uma vez Entra aqui Faz um diazinho Sai lá em cima No poço Depois da serra Lá em cima Aí tinha que entrar Estrada de chão E subir os moraiados E passar a comunidade Saia lá em cima Não Era bem que entrava No fundo Deixa Aqui Agora é tudo asfaltado Aquele tempo Era tudo estrada de chão Tá bom meu povo Nove minutos Só pra mostrar Pra vocês o alagado Vai ficando No retrovisor Lá no caos O alagadinho Não sei se dá pra vocês verem Vai ficando No retrovisor E nós vai botando marcha Daqui a pipoca Trebo do Foz do Jordão Mais pra frente A tal do Candói 277 Lagoa Seca Guarapuava Fizemos Um vídeo No Guarapuava E arrochando Aí o que mais Tem que fazer É vídeo Certo Mostrar o nosso dia a dia Com fé em Deus Vai crescer No Youtube Vamos bater a média Dos 300 inscritos E depois 400, 500, 600 700, 800 900 mil Aí depois pra frente O que vier é lucro Tá bom meu povo Então não esquece De se inscrever no canal Aqui que caiu tudo Aquela vez Ficou tudo interditado Tudo feito novo Inscreve no canal Deixe seu like Seu comentário Comenta aí qualquer coisa Isso aí motiva demais A gente a estar fazendo os vídeos Comentários Tem uns comentários aí Que emocionam a gente Positivo então rapaziada Não deixe de comentar Não deixe de deixar seu like Compartilhar às vezes Com alguém aí Que você acha Que vai gostar do canal E nós só temos A agradecer Tá bom Um forte abraço A todos Vamos que vamos E daqui a pouco Nós estamos de volta Para mais uma Super produção Se tiver outro Aí é outro Tchau